E aí, pessoal? Beleza? Sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal e bora falar aí sobre a manutenção, tudo que vai estar rolando, tudo que vai estar encerrando, tudo certinho e assistam até o final do vídeo também, pessoal, porque eu vou estar falando para vocês sobre aquele drop que eu fiz, tá? De 320%, né? Por que eu não fiz a segunda parte ainda? Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso aí no final do vídeo, tá? De tantas joias que eu peguei e tal, vou preparar o vídeo, eu não preparei ainda, mas assista aí para vocês ficarem por dentro de tudo. Então, pessoal, não esqueçam de deixar o like aí para estar ajudando, compartilha com os amigos, tá? E não esqueçam aí que o Daniel do Fangames Studio vende Wcoins mais barato, tá? Mais barato aí do mercado e a Exitlag, que é a parceria também com o canal. Ambas as coisas, né? O Daniel e a Exitlag fica na descrição do vídeo. Então, acessa lá a descrição do vídeo e dá uma olhadinha ali nos links e no tudo, tá? Então, vamos lá, vou rodar a vinheta aí e a gente já fala sobre aí as notas da manutenção. É, pessoal, então o MG aí tão esperado, né? O rework dele finalmente vai chegar aí para a gente, tá? Então, pós-manutenção, que já vai estar tudo certo, tenho 99%. Eu nunca dou 100% aqui no canal, pessoal, porque a WebZen, ela não é muito transparente com a gente. Então, não adianta a gente falar 100% algo, sendo que a WebZen é meio esquisita, né? Meio estranha, mas eu digo para vocês que eu tenho 99% de certeza que serão resetadas todas as builds, né? Todas as tree, né? Tree encantament, tudo certinho aí do MG, é você estar distribuindo os pontos. O porquê disso? Como vai mudar algumas coisas, né? Principalmente ali na Master Tree, né? Vai mudar a fórmula do personagem, tipo, a quantos pontos em agilidade aumenta tanto de defesa, quantos pontos de ataque ou energia aumenta ali o seu dano, né? Essa fórmula vai ser mudada. Então, por isso que a WebZen meio que é, vamos colocar aí entre aspas, obrigada a resetar tudo, né? Não seria justo a pessoa estar com um tipo de build, aí esse tipo de build não funcionar mais e você ter que comprar um monte de fruits, ajeitar a build, né? Entre outras coisas. Então, a WebZen reseta. Foi o que ela fez no Blade Knight, tá? O Blade Knight aí, depois do Reward aqui, todos os pontos foram para distribuir novamente, né? A Master, ela resetou tudo, do zero, né? Então, pessoal, quem não é aí que joga muito tempo no MUL, né? Tipo, não é veterano, já tem charo nível max e tal. Eu aconselho vocês aí a esperarem, né? Mesmo que vocês estejam ali, tipo, eufóricos, né? Não, pô, quero jogar logo com o MG, ver como é que é. Espera um pouquinho e vê o que está funcionando na build, para vocês não gastarem aí, de repente, duas vezes a troca de build, né? Gastando fruits, entre outras coisas. Espera, vê o que a galera está gostando mais, deixa o pessoal fazer o testezinho. Então, quem conseguir, né? Quem for mais iniciante, conseguir segurar aí o MG, numa dois dias, já dá para ter uma boa noção de que build seguir, né? Ainda quem está na dúvida se vai fazer MG de força ou MG de energia, você pode aí também esperar e ver o que o pessoal está curtindo mais. Eu já tenho a minha opinião formada. Quem assiste aí os vídeos de Moon Online já está cansado de saber. Eu acredito fielmente que o MG de energia vai estar melhor do que o MG de força. Isso torna o MG de força ruim depois do rework? Não, ele não vai ser ruim. Porém, um comparativo entre os dois, o MG de energia, na minha opinião, ficou muito superior. Ficou bem mais bacana, tá? Então, caso vocês tenham essa dúvida aí do que eu penso, é essa. E MG vai ser um pouquinho melhor do que o MG de força aí para PVM, tá? Então, beleza. Falamos disso tudo, né? Que aí vai ser pós-manutenção. Vamos falar agora do horário, né? A parte importante aí para todo mundo se programar. Então, deixa eu voltar aqui para a primeira parte, ó. Manutenção vai ser realizada 15, né? Dia 15 aí, do 2 de 2022, tá? Então, ela, ó... A manutenção vai ser, né? Em todos os servidores, 15 de 2 de 2022. E ela será 6 horas de durabilidade, tá? 6 horas aí é bastante tempo, né? Vai demorar bastante. Então, ó... 3 às 9 o TC. Se a gente converter para o horário de Brasília, vai ser aí das meia-noite às 6 da manhã, tá? Meia-noite às 6 da manhã. Então, é esse horário. Se programem, se tem que fazer alguma coisa. Tem até meia-noite para resolver isso tudo, tá? É, ó... Season 16, parte 2, segundo update. Aqui, ela já está falando, né? Que é o segundo update aí. E a do MG, né? Eu vou mostrar para vocês ali mais para frente certinho. Ó... Please note. Os detalhes da manutenção podem ter alterações, tá? Pode rolar aí alguma alteração. Tem um atraso às 6 horas da manhã. Mas eu acho difícil, tá? Já está pré-programado. Isso aí já veio do Coreia. Então, eu acho que vai ser dificilmente maior do que 6 horas. Acredito fielmente aí que 6 horas da manhã já esteja tudo certinho. Mas aqui, né? Se sujeito a alterações, a gente tem que falar aí para vocês, né? Para ficar ligado, beleza? Aqui, essa parte que eu vou mostrar para vocês, né? Que eu falei. Que é o Update Roadmap, né? Ó... O Update Roadmap, nada mais nada menos, é o seguinte. Ele mostra tudo o que vai rolar aí futuramente, né? Então, a WebZen deu o anúncio, né? O Salvation of the World. E... Depois veio aqui as partes, né? Da 16.2, parte 1. Que já está rolando no game, já está tudo certo. Que era o quê? O novo nível máximo, né? Que foi para 1350. Os novos brincos, tá? E o novo mapa, a Idagrui. Então, isso aqui já foi. Aí, isso aqui é a 16.2, parte 1, tá? Essa parte aqui. E a 16.2, parte 2, que está falando aqui, ó. Ó, tá vendo? Segundo Update, é esse camarada aqui. O que vai vir para a gente, tá? O MG, como eu falei para vocês. Então, é certeza aí que vem o MG. Os Pets Lions, tá? Ele é o Upgrade. Para quem não conhece os Pets Lions, são o Upgrade dos Dragons, tá? Então, a fórmula é a seguinte. A gente tem os primeiros Guardiões, que são os Fantasmal Steeds, tá? Aqueles cavalos aí de gelo, né? Então, o Fantasmal Steed evolui para os Dragons, tá? Segundo aí, Guardião. Então, o Dragon é o segundo Guardião. E era o mais forte atualmente, né? E agora, a gente vai poder evoluir os Dragons para os Lions, tá? Então, esse camarada aqui, e eu gostei muito, viu? É muito bonito dentro do jogo aí, os Lions. Infelizmente, é muito salgado o preço deles, né? Imagina, fazer o Upgrade do Cavalo para o Dragão, depois do Dragão para o Lion. Olha o preço que vai ficar esse camarada aí. E ele tem dois tipos, né? Tem esse aqui, o Amarelo, que é o melhor de todos, que é o raro. Não muda nada as estatísticas dele, é só a aparência, tá? O amarelinho e o da corzinha normal, que se eu não me engano é azul. Não lembro agora se é azul, mas o amarelo é muito show de bola, tá? Então, são os três terceiros Pets. E aqui o Gun Crusher Buff Skill adicionado. Vai ter um buffzinho aí para ele, tá? Então, são isso aqui que vai rolar aí, pós-manutenção. Então, como eu falei para vocês, tá, pessoal? Fiquem aí de olho no que o pessoal vai buildar, testar, né? E depois vocês tenham certeza do que vocês vão fazer aí com o MG, né? A galera aí que tem o MG. Galera mais veterana já sabe o que vai fazer e tal. Então, fica mais tranquilo, tá? A última parte, né, da manutenção. Egg Monsters, né? Ele ainda vai rolar uma semaninha. Então, para quem está caçando eggs, né, e tal. Ainda tem mais uma semana para vocês aí aproveitarem o evento, beleza? Mais uma semaninha. E aqui, o Season 16, parte 2 do Aida Gray, né, que era do novo mapa, vai estar encerrando, tá? 15 do 2 acabou. Então, para você pegar aqueles símbols no mapa de Aida Gray e tal, vai estar tudo se encerrando, beleza, pessoal? Então, já fiquem ligados nisso aí. Provavelmente, agora no 16.2, parte 2, venham coisas novas. Eu tenho quase certeza que vai vir alguma coisinha nova aí referente à nova temporada. Antes, né, também, eu quase esqueci de falar isso. Speed Server, William, vai vir ou não vai vir? Eu estou curioso para saber se tem Speed Server ou não. Olha, a WebZen não falou nada a respeito. Se a gente vir aqui no Roadmap, ainda não tem nada. More, né, que é mais. Não tem. A gente tem que aguardar, tá vendo? Não tem mais nada. É só isso aqui que a gente tem de informação. Então, eu acredito que não vai rolar Speed Server ainda, tá? Vai ter o MG, vai aí ter que ser criado normalmente, upado e tal. Eu acho, tá, que o Speed Server, quando vira, vai vir um pouco mais à frente. Possa ser, tá? Possa ser aí que a WebZen amanhã anuncie, né, futuramente aí que tem o Speed Server. É a certeza que eu estou falando isso para vocês? Não, a WebZen não é transparente. Porém, pela experiência que eu tenho, né, de fazer tantas notas da manutenção, ficar aí, como é que fala, buscando informações e tal aí para a galera, eu acredito fielmente que não vai haver a Speed Server amanhã, tá? Então, quem estava achando que tem, não vai rolar, né, na minha opinião. Então, eu vou me surpreender se tiver, beleza? Então, eu acho que vai ficar mais para frente. Tipo, o próximo mês ou daqui a dois meses, aí, possa ser que esteja rolando algo aí do Speed Server, beleza? E por último, né, que eu ia comentar aí por vocês, que é o seguinte. Eu fiz aquele vídeo, para quem não assistiu, que eu comprei os Seals e a Ferradura para ter Drop Rate, tá? Um PVM lá, matando os monstros, ter 320% a mais. Então, praticamente três vezes a mais de chance aí de dropar algo dos mobs. Então, por conta disso, eu dropei muitos itens, muitas joias e eu falei para vocês que quando terminassem os sete dias, né, quando eu terminasse os sete dias lá dos fios que eu coloquei, eu faria um vídeo para vocês mostrando exatamente quantas joias eu peguei, né, tudo certinho. E por que eu não lancei ainda, né? Passou os sete dias, já encerrou. Eu separei as joias, deixei tudo certinho lá para vocês, só que eu vendi, né, eu peguei Souls, eu peguei Lifes. Então, eu vendi tudo, né, por Bless. Então, eu vou falar para vocês aí no próximo vídeo o total um Bless, né? Tudo que eu peguei no mês e tudo que eu peguei em drop vai ser tudo um Bless. Já está tudo vendido, tudo certinho aí para mostrar realmente o lucro. Então, o lucro tem que ser acima de 160 Bless para estar compensando e não estar saindo no prejuízo, tá? Por quê? Eu gastei aí 1.700 W Coins para fazer esse teste aí dos fios, né, de drop rate. Então, 1.600 W Coins em Alpha, Rain, você necessita aí de 160 Bless para estar comprando. Por exemplo, eu chego para o meu vizinho ali e falo, ô, me vende aí 1.700 W Coins e eu vou te pagar por Bless. Ele vai cobrar 160 Bless, né? Eu acho que deu para vocês entenderem aí. Então, se eu dropei aí, por exemplo, 120 Bless, 130 Bless, eu saí no prejuízo, né? Porque eu dropei menos do que eu gastei aí em reais, né? Então, tem que ser no mínimo 160 para ficar no 0x0. Então, é isso aí que eu vou mostrar no próximo vídeo aí para vocês. Então, pode ficar tranquilo que vai, né, estar sendo bem transparente, tudo certinho. E eu vou dar a dica aí para a galera, se compensa ou não compensa, para a galera iniciante. Então, vai ser um vídeo aí bem legal, bem produtivo, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até. Falou, galera. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho